Línguafone de Inglês para Crianças A procura de caixinhos de ouro Que barulho! Você não estava dormindo, estava? Claro que não! Você estava escutando com muita atenção, não estava? Então, você pode lembrar tudo o que ouviu? Vamos ver Você ouviu este som no meio daquele barulho todo? Então, você pode lembrar? É difícil, não é? Era um sino tocando A bell Olha, o melhor é ouvirmos tudo outra vez Ufa! Ainda bem que acabou Bem, aí está o sino outra vez É o mesmo sino que você ouviu naquele barulho? Não, era diferente, não era? E este som? Você se lembra de ter ouvido isto? Claro, esse já tínhamos ouvido, não tínhamos? Era uma sirene de um carro de polícia A police car É mais fácil quando se ouve os sons duas vezes, não é? Você se lembra da história de caixinhos de ouro e os três ursos? E de como acabou? Sim, caixinhos de ouro saiu de dentro do guarda-roupa tão rápido Que assustou os ursos e conseguiu escapar Foi tudo muito rápido Fico só pensando se os ursos podem lembrar da fisionomia dela Bem, isso é o que vamos descobrir nesta história A propósito, desta vez vamos chamar caixinhos de ouro pelo seu nome em inglês Que é Goldilocks, certo? Já abriu seu livro? Você vê os ursos que estão em pé no alto da escada? Vê, não vê? Eles não têm um ar feliz, não Bem, não se esqueça de virar a página quando ouvir este som Vê, não se esqueça de virar a página quando ouvir este som Nossa história começa naquele dia terrível na casa dos três ursos Eram nove horas Os três ursos estavam de pé no alto da escada Estavam tristes, mas também zangados Olhando para toda aquela bagunça na cozinha Vamos chamar a polícia Vamos chamar a polícia O papai urso tem razão Goldilocks tem que aprender a se comportar bem Merece uma lição Eles deveriam telefonar para a polícia Então os ursos desceram as escadas E foram até a sala para telefonar para a polícia Qual é o número de telefone, baby bear? Qual é o número de telefone? Qual é o número? Parece que o bebê urso vai ter que procurá-lo na lista telefônica P de polícia É isso? P A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Ah, o bebê urso está cantando a canção do alfabeto Assim é mais fácil de encontrar a letra P no alfabeto É uma boa ideia Você conhece a canção? Então vamos cantá-la com o bebê urso A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, E Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D Hurry up, baby bear! Rápido, rápido O papai urso ainda está esperando pelo número N O P P for police Hurry up! It's 3, 1, 2, 7, 6, 8, 5 Can you say it again, please? Can you say it again, please? Você pode repeti-lo, por favor? Acho que o bebê urso leu o número muito depressa 3 1 2 7 6 8 5 Então o papai urso chamou a polícia E dois policiais ursos chegaram naquela tarde 3 5 6 7 7 9 8 9 9 10 11 11 13 16 16 O que é isso? Boa tarde, é o que se diz em inglês a tarde. Escute. Agora é sua vez. Muito bem, mais uma vez. Ótimo. Então agora você já pode dizer de manhã e à tarde. Por que você não tenta isso amanhã? Agora vamos voltar à história. Que desordem. O que aconteceu? Boa pergunta. Parem, já chega. O policial urso não consegue entender nada se todos falarem ao mesmo tempo. Vamos ver se o papai urso consegue contar tudo com calma. O policial urso está anotando tudo no seu bloco de ocorrências. Você consegue ler o que ele escreveu? Os três ursos estavam passeando na floresta. Uma menina entrou na casa deles. Comeu o mingau do bebê urso. E quebrou a cadeira do bebê urso. Vamos ler as anotações do policial urso outra vez e ver se ele escreveu tudo certinho. Bem, parece estar tudo certo, não? Só quero saber o que os policiais vão fazer. Então, os policiais ursos começaram a vasculhar a casa à procura de pistas. Enquanto o policial urso grande tomava notas, o policial urso pequeno procurava pistas. Vamos olhar na cozinha primeiro. Vamos olhar na cozinha primeiro. Vamos olhar na cozinha primeiro. Não faço a mínima ideia do que os policiais estão procurando. Você consegue ver alguma coisa fora do comum? Vejam isto. Vejam isto. É um leite branco. É um leite branco. É um leite branco azul. É da senhora, mamãe ursa? É da senhora, mamãe ursa? Não, não é minha. Não, não é meu. Você sabe de quem é? E vejam isto! A letra G! A letra G! A letra G! Deve ser de Goldilocks, não? Há um leite branco azul na cozinha. Acharam um leite azul na cozinha. O lencinho tinha a letra G. Parece que Goldilocks deixou uma pista na cozinha. Só quero saber se os policiais vão achar outras pistas na casa. A seguir, vamos procurar na sala. Os policiais ursos estão à procura de mais pistas. Olha, um botão vermelho. De quem será? Bem, não é da mamãe ursa. Acho que também é de Goldilocks, você não acha? Parece que ela deixou outra pista. Acharam um botão vermelho na sala. Onde mais os policiais vão procurar? Agora vamos procurar no quarto. Claro, foi lá que os ursos descobriram Goldilocks, não foi? Um cabelo loiro. Um cabelo loiro. Quem nós conhecemos que tem cabelos loiros? Acharam um cabelo loiro no quarto. Goldilocks deixou muitas pistas, não é? Você acha que vão apanhá-la? Com os dois policiais ursos, o papai urso, a mamãe ursa e o bebê urso vão até a delegacia no carro de polícia. O carro de polícia acelerou a toda velocidade pela floresta. O bebê urso estava tão excitado que até inventou uma canção sobre toda a aventura. A canção do ursinho é divertida, não é? Vamos escutar o que ele está cantando. Nós vamos achar A menina de longos cabelos loiros Ela comeu meu mingau Ela comeu meus caramelos E quebrou minha cadeira E quebrou minha cadeira E quebrou minha cadeira Por que você não canta junto com o ursinho? O que você acha que acontecerá na delegacia? Você acha que eles vão encontrar Goldilocks? E o que farão se a apanharem? Finalmente, eles chegaram à delegacia E um dos policiais ursos fez muitas perguntas sobre a intrusa Por exemplo, queria que os ursos a descrevessem Ela era alta? Ela era alta? Era ou não era? E você, ainda se lembra? Sim, ela era alta Não, ela era pequena Ela não era pequena E ela não era pequena Ela não era pequena E ela não era pequena Não era alta nem baixa Bem, os ursos não conseguem chegar a um acordo O bebê urso diz que ela era alta O papai urso diz que era baixa E a mamãe ursa diz que não era nem alta nem baixa E você, o que acha? O que ela estava usando? Uma roupa Ela estava usando uma roupa A dress Yes, a dress She was wearing a dress A dress Um vestido Ótimo Desta vez, os ursos concordam She was wearing a dress Ela estava usando um vestido What color was her dress? What color was her dress? De que cor era o vestido? Você pode lembrar? Red Red Vermelho Você concorda com o bebê urso? Não! Era amarelo! Era amarelo Mas o bebê urso achou um botão vermelho, não foi? Você se lembra? A red button Um botão vermelho Orange Orange The dress was orange Orange The dress was orange Laranja O vestido era laranja Talvez Não tenho certeza Você se lembra de que cor era? It was red It was a red dress No! It was yellow It was a yellow dress Orange Red It was red It was a yellow dress She was wearing a dress Ela estava usando um vestido Ai meu Deus Os ursos parecem não estar de acordo em quase nada, não? Eles parecem muito confusos Que aspecto ela tinha? Não sei como os ursos vão responder a essa questão Ela estava muito pequena 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 Ela estava 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 pequena Na verdade, os ursos não puderam responder a pergunta. Discutiram e discutiram, até que o policial urso lhes pediu para desenharem o rosto da menina usando o identikit especial. Quando os ursos terminaram, cada um descreveu seu desenho ao policial urso. Não, não, não! Ela tem olhos médicos, olhos médicos, olhos médicos e cabos longos. Não, não, não! Ela tem olhos grandes, olhos grande, olhos grande e cabos longos. Você pode se lembrar dela? Você acha que pode descrevê-la? Ou desenhar-lhe o retrato? Se quiser, faça um desenho de Goldilocks, depois que a história terminar, mas sem olhar para o livro, hein? Depois, pode compará-lo com o desenho feito pelos três ursos. Qual será o mais parecido com Goldilocks? O policial urso estava começando a ficar zangado. Eles estavam na delegacia há horas. O policial urso só tinha certeza de que era uma menina de longos cabelos loiros e que ela usava um vestido. A última esperança era ir à escola da aldeia.